E olha só os modelos de persianas Coimbra, direto da fábrica pra você. Mesmo que eu não tenha comprado minha persiana aqui, dá pra fazer manutenção? Só ligar pra cá que a gente presta serviço de manutenção. Muito bem, agora vamos dar preço aqui de horizontal. Aluminos 25 milímetros, a partir de 3 parcelas de 18 reais, o metro quadrado já instalado. Você gostou do preço? Tem muito mais pra você? O endereço aqui? Boa Tabor 593 Ipiranga. Tem estacionamento e telefone? 272-2000. Coimbra, persianas.